Passa-se a ordem do dia. Uma boa tarde a todos os deputados, todas as deputadas. Anuncio. Projeto de lei número 4122 de 2018, de autoria do deputado Carlos Mink, que cria o programa Blitz Inteligente, objetivando o aperfeiçoamento dos procedimentos, a geração e disponibilização de informações pelo poder público para elaboração de mecanismos de avaliação, controle e fortalecimento das políticas públicas de segurança pública e da outras providências. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade, com emendas de segurança pública e assuntos de polícia favoráveis, com as emendas da Comissão da Constituição e Justiça. Relatores. Deputados doutor Serginho, coronel Salema. Pendendo de pareceres da Comissão de Orçamento, Finanças, fiscalização e controle. Para dar parecer pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Pacheco. Parecer é favorável, presidente. Com parecer emitido, em discussão. No evento, quem queira discutir, encerrada a discussão. Presidente, desculpe, para discutir. Para discutir. Para discutir, o nobre deputado Carlos Mink. Presidente, é rápido, né? É mais para explicar um pouco o projeto para as pessoas que querem essa blitz inteligente. É claro que nós somos favoráveis às blitzes, assim como somos favoráveis à lei seca e somos favoráveis à segurança presente. Na verdade, esse projeto surgiu de algumas críticas e sugestões de pesquisadores da área da segurança pública, da UFRJ, da URF também. E o objetivo é maximizar a eficácia. A gente vê muitas vezes as blitzes andam nos mesmos locais, né? Então, isso, obviamente, acaba diminuindo. Outra coisa, uma blitz é um momento, claro, é um esforço da área da segurança. É um certo incômodo para a população, mas um incômodo necessário. E muitas informações podem ser tiradas dessa blitz. E essas informações podem ser passadas para o ISP, o Instituto de Segurança Pública, sobre vários tipos de delitos, sobre vários tipos de crimes, sobre vários tipos de falsificação em veículos. Outra coisa, a sinergia entre áreas do Estado da segurança pública, não só a Polícia Militar, Petran, mas Polícia Civil e Município. Então, na verdade, o projeto, ele sugere ações, um programa, um programa daqueles que a gente aprova aqui, não tem custo imediato, não é obrigado a aplicar amanhã, mas um programa, como tem sido aprovados, vários programas, que maximizem o efeito, diminuam os riscos para os agentes que participam dessas ações, tirem o máximo de informação para subsidiar a inteligência, ações de inteligência da Polícia Civil, do ISP, e maior conectividade e interação entre os vários órgãos que participam. Já que isso tem um custo, já que isso tem um incômodo, que seja o mais efetivo possível, que gere o melhor fruto possível e sirva para combater não só o mal motorista, que bebe dirigindo, isso no caso das blitz da lei seca, mas não há só blitz da lei seca, há vários tipos de blitz, que não sejam sempre no mesmo local e que extraiam a maior informação possível, que tenha a maior efetividade possível. E era essa a explicação do presidente e deputados. Obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, o projeto, encerrado a discussão, o projeto recebeu 19 emendas e retorna às comissões. Anuncio. Em regime de urgência e discussão única, projeto de lei 4221 de 2021, de autoria do nobre deputado Rosenberg Reis, que dispõe sobre autorização da visitação aos pacientes infectados com a COVID-19, e internados em unidades de saúde da rede pública ou privada, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Dependendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Saúde, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela CCJ, deputado Márcio Pacheco. Sr. Presidente, o parecer é pela... Desculpa, o... O parecer pela condicionalidade. Deputado, se eu só concluir aqui, eu chamo... Desculpa, deputado Luiz Paulo. Pela Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. Deputado Enfermeira Rejane. Presidente, primeiro que é um projeto do deputado Rosenberg Reis, que dispõe sobre autorização para que os parentes visitem os pacientes que contraíram o COVID. Na realidade, é preciso observar com muita calma esse projeto. Porque, primeiro, que a COVID, ela, independente de você estar vacinado com duas doses, você pode se recontaminar. Vamos falar assim, recontaminar. Tem pessoas que já tomaram as duas doses e que estão se contaminando com COVID. Isso é uma questão. Segundo, as autoridades sanitárias já estão recomendando a terceira dose nos idosos. Tem vacinas que fazem uma proteção maior a quem toma, dependendo do organismo de cada um. Então, esse projeto de lei é um projeto que valoriza, porque os pacientes também que estão internados, presidente, eles precisam ter contato com a família. Só o contato pelo celular não resolve. A família precisa ver e, ao mesmo tempo, quem está internado, às vezes, melhora a sua condição física e até mental pela visita da sua família. Então, é um projeto que, ao mesmo tempo que a gente precisa aprofundar, a gente tem, sabe da importância para quem está internado. Nós não botamos emendas nesse primeiro momento para não atrapalhar o projeto. Mas, no segundo momento, nós vamos botar emendas porque é necessário garantir toda a proteção da família, deputada Tiaju, para entrar no convidário, para entrar no hospital onde esses pacientes estão internados. É necessário dar a máscara, é necessário dar o capote, todas as condições para que a família entre. Então, nós estamos dando o parecer favorável, o meu parecer favorável é o projeto, mas chamando a atenção de todos os deputados para que a gente aprofunde o estudo e coloque as emendas necessárias para garantir esse benefício para os pacientes sem colocar em risco a família, a população por adentrar nos hospitais. Obrigada. Para emitir parecer pela Comissão de Orçamento, o deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Pacheco. Favorável, presidente. Com os pareceres emitidos, em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrado a discussão, o projeto recebeu 14 emendas e retorna às comissões. Pela ordem concedida ao deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, é que a deputada Marta Rocha, uma das mais assíduas parlamentares dessa Casa, não se encontra nesse momento em plenário porque está participando de uma reunião importante dos secretários de saúde. Então, só estou justificando a ausência da deputada Marta Rocha nesse momento. Muito obrigado, presidente. devidamente justificada a ausência da deputada Marta Rocha. Pois não, deputado? Doutor Jair, que honra. Tudo bem, Marquinho? Senhores e senhores deputados. Tia Ju, está assessorando aí, Tia Ju. Presidente, só quero registrar a presença da nossa grande vereadora do MDB, de Duque de Caxias, a Rosinha. Ela é irmã do nosso saudoso vereador Oswaldo Lima. Tem abrilhantado lá a Câmara. É a força da mulher na Baixada Fluminense, lá na nossa Duque de Caxias, da nossa grande vereadora. Obrigado, senhor presidente. Parabéns, deputado José Velho, pelo registro. Seja muito bem-vinda, vereadora. Casa é sua, como de todas e todos os visitantes que nos honram nessa tarde. Eu só queria, antes de passar, vou passar a presidência para a deputada Tia Ju, mas só antes eu queria fazer um registro, parabenizar, que ontem não foi possível, a todos os deputados e deputadas da Assembleia e ao governador Cláudio Castro pela brilhante condução do acordo da recomposição salarial dos servidores. E deixar registrado aqui a habilidade e o trabalho efetivo do nosso presidente, deputado André Siciliano, que com muita correção dividiu e prestigiou a todos os deputados que ajudaram e trabalharam para construir esse acordo. E isso vem demonstrando, esse trabalho do deputado André Siciliano, vem demonstrando dentro do Parlamento essa unidade. Porque é muito difícil, e a deputada Tia Ju, a gente estava conversando aqui sobre isso, é muito difícil, quando vários deputados ajudam votando matérias importantes, fazem o dever de casa e ajudam a cortar na carne para poder fazer economia, para ajustar o Estado, para que se possa chegar um momento, deputado Dionísio, dessa recomposição. E muitas vezes, esses parlamentares não terem esse reconhecimento. Porque há poucos dias atrás, há poucos meses, e o deputado Dionísio, vossa excelência, foi um dos que ajudou muito nessas votações, nós estávamos discutindo se o Estado do Rio de Janeiro teria ou não dinheiro para pagar esses salários. Então, parabéns a todos os deputados, parabéns ao governador Cláudio Castro, e eu peço licença aos nobres colegas, e passo a presidência para a minha amiga deputada Tia Ju. Boa tarde a todos e todas. Anuncio, em tramitação ordinária e discussão única, projeto de resolução número 638-2021, de autoria do deputado Marcos Abraão, que concede o prêmio Ananeri da Saúde ao ilustríssimo cirurgião dentista doutor Marcelo Gonçalves Petraglia, para ser da comissão de normas internas e proposições externas favorável, relator deputado Rosenberg Reis. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado, vai a promulgação. Projeto de resolução número 639-2021, de autoria dos deputados Enfermeira Regiane, Bebeto, Chiquinho da Mangueira, Giovanni Ratinho, que concede a medalha Tiradentes, e o respectivo diploma, a jogadora de futebol feminina Miraildes Maciel Mota, parecer da comissão de normas internas e proposições externas favorável, relator deputado Márcio Canella. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado, vai a promulgação. A deputada enfermeira queria discutir? Declaração, para declaração ao final, deputada enfermeira, ao final, já registrei aqui. Anuncio, projeto de resolução 654-2021, de autoria do deputado Sérgio Fernandes, que concede o título de cidadão do Estado do Rio de Janeiro, a atriz Franciele Freduzeschi, parecer da comissão de normas internas e proposições externas, favorável, relator, deputado Chico Machado, em discussão, não havendo o que querer discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai a promulgação. Indicação legislativa número 337-2021, de autoria do deputado Rosi Weig Reis, que solicita, ao excedente do senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, o envio de mensagem dispondo sobre implantação de serviços de drenagem e pavimentação de diversos logradouros públicos no segundo e terceiro distrito do município Duque de Caxias, parecer da comissão de indicação legislativa pela transformação em indicação simples. Relator, deputado Eurico Júnior, em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, o parecer da comissão de indicação legislativa, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, retorna o autor para elaborar a indicação simples. Incluído na ordem do dia, com o inciso primeiro do artigo 47 do regimento interno, entre a limitação ordinária e a primeira discussão, projeto de lei nº 16 de 2019, de autoria do deputado Márcio Canella, que revoga a lei 3.268 de 21 de julho de 1999 e altera a lei nº 5.645 de 6 de janeiro de 2020, para instituir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o dia da convenção e combate às drogas, parecer das comissões de Constituição e Justiça pela juridicidade com emendas, concluído por substitutivo de prevenção ao uso de drogas e dependentes químicos em geral favorável, com substitutivo da comissão de Constituição e Justiça, deputados Márcio Pacheco e Daniel Liberon, pendente do parecer das comissões de saúde, de educação, de orçamento e finanças, fiscalização financeira e controle. Para emitir parecer pela comissão de saúde, deputada Marta Rocha, deputada enfermeira Rejane. Favorável, substitutivo. Para emitir parecer pela comissão de educação, deputado Flávio Serafim. Favorável, com emendas. Pela comissão de orçamento, finanças, financeiras, fiscalização, financeira e controle, deputado Anderson Alexandre, deputado Márcio Pacheco. Para emitir parecer favorável, presidente. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo o que eu queria discutir, encerrada a discussão, o presidente de proposta recebeu oito emendas e retorna às comissões. Anuncio o projeto de lei número 127, de 2019, de autorismo do deputado Flávio Serafim, que altera a lei 4.962, de 20 de dezembro de 2006, para dispor sobre a regulamentação do Conselho Gestor do Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social FEHIS, dependendo do parecer das comissões de Constituição e Justiça, de Política Urbana, Habitação e Assuntos Fundiários, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Questão de ordem, Tia Ju. Para emitir só... Questão de ordem, antes do parecer, por favor. Antes do parecer? Pois não, deputado Flávio. Tia Ju, eu sou autor desse projeto de lei, que aliás é um tema que eu venho debatendo muito também com o deputado Valdeque Carneiro, com a deputada Zeidã, que diz respeito à criação do Conselho do Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social, que é oriundo, foi formado aqui pela lei 4.962, de 20 de dezembro de 2006, lei essa de autoria, deputado Luiz Paulo, deputado Gilberto Palmares. Eu, vendo anteriormente o parecer do deputado Márcio Pacheco, tenho uma discordância do parecer do deputado, inclusive porque se trata de uma lei que está mudando uma lei de outros deputados. Mas hoje o deputado Márcio Pacheco está participando remotamente, a gente não teve tempo ainda de conversar pessoalmente, então eu, conversando com outros deputados, gostaria de solicitar a retirada do projeto, se possível, que ele volte na semana que vem ou na outra para poder ter tempo de conversar com o deputado Márcio Pacheco, com o deputado Luiz Paulo, que é autor da lei original que eu estou modificando e com outros deputados para a gente tentar chegar a uma redação que possa ser de consenso e contribuir para que a gente tenha no Rio de Janeiro funcionando o Conselho da Habitação, das Políticas de Habitação de Interesse Social, que é muito importante. O Estado do Rio de Janeiro está, inclusive, anunciando que quer investir nessa área, que, enfim, vai cumprir o que diz na legislação que prevê o Fundo Estadual de Combate à Pobreza de ter uma parte dos seus recursos para destinar à habitação de interesse social. Temos um déficit de habitação enorme e é muito importante que esse processo se dê com a participação da sociedade civil, construindo diálogo, construindo políticas eficientes, construindo políticas que realmente tenham impacto social. Então, eu solicito a retirada de pauta do projeto para poder conversar com os demais deputados da CCJ e com os autores do projeto. A presidência defere o pedido de vossa excelência e o projeto é retirado de pauta a pedido do autor. Projeto de lei número 1266-2019, de autorismo da deputada Tia Juca, dispõe sobre a garantia de internação em UTU e neonatal dos hospitais à rede privada para recém-nascidos de alto risco no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Pendente de parecer das comissões de Constituição e Justiça de Saúde e Assunto da Criança e do Adolescente e do Idoso, de Economia, Indústria e Comércio, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Senhora Presidente, eu queria solicitar à Vossa Excelência uma análise a respeito da lei 3478 de 2000 que trata do mesmo tema e queria solicitar à Vossa Excelência que fizéssemos um debate na CCJ para que não prejudique o projeto de Vossa Excelência porque já há uma lei que é 3478 de 2000 que trata do mesmo tema e poderia prejudicar o projeto de Vossa Excelência e poderíamos voltar depois de uma breve análise. A presidência indefere o pedido de Vossa Excelência e retira de pauta o pedido do autor. Obrigado. Anuncio projeto de lei número 4.369 de autoria do deputado Dionísio Lins que altera a lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010 incluindo no calendário do Estado do Rio de Janeiro a feijoada da Bete Lira para esses seres da Comissão de Constituição e Justiça pela Juridicidade relator deputado Marcos Miller pendente de parecer das Comissões de Turismo de Economia Indústria e Comércio para emitir parecer pela Comissão de Turismo deputada Alana Passos deputada Adriana Baltazar ah deputado deputado Alana Passos perdão deputado Alana essa tela aqui impede a gente de ver algumas pessoas para emitir parecer pelo turismo deputado Alana Passos boa tarde presidente meu parecer favorável pela Comissão de Economia Indústria e Comércio o deputado Noel de Carvalho deputado Valdeque Carneiro deputado Atiaju deputado Dionísio Lins o parecer só poderia ser favorável porque eu conheço a feijoada ali clássica no bairro da Piedade e merece de fato ser inscrita no calendário de eventos atividades do estado do Rio de Janeiro saudações da Betilira parabéns Dionísio pela iniciativa com os pareceres emitidos em discussão não havendo o que queira discutir encerrada discussão em votação os senhores que aprovam permanecer como estão aprovados em primeira retornam em segunda queria fazer aqui uma ressalva a Bet está no plenário né a Bet fica de pé ali está de pé parabéns pela feijoada o projeto é meritório parabéns ao deputado que apresentou e já está garantido ali deputado Luiz Paulo pelo menos um pratinho de feijoada para a tia que eu gosto muito né e tem outros deputados aí também já falaram que vai visitar e quer comer a feijoada e só vai deputado Dionísio Lins se estridir a feijoada você nem só pode ficar despreocupado porque todos só irão degustar a feijoada da Bet ô tia Ju presidente eu falei para a Bet que está ali nos filmando que a minha origem é a chave de ouro no engenho de dentro conheço o encantado é a piedade com a palma da mão mas não conheço a feijoada da Bet cartilheira mas então eu queria pedir autorização ao deputado Dionísio Lins que é autor do projeto se ele permite que eu vá lá na piedade participar dessa feijoada se o senhor não permitir eu não posso ir deputado Luiz Paulo se me permite uma parte presidenta tia Ju boa tarde gostaria de acompanhar vossa excelência deputado Luiz Paulo se o senhor puder me levar na ocasião eu já estou me oferecendo aqui vamos junto vamos junto deputado Luiz Paulo deputada Mônica eu já chamei a Bet aqui e já garanti com ela que eu estarei lá comendo a feijoada e convido os demais deputados porque o deputado Dionísio já me autorizou a ir lá comer e levar quem quisesse comer a feijoada da Bet eu estou pedindo autorização senhora presidente porque o deputado Andrés Siliano qualifica o Dionísio Lins como rei de Madureira e adjacências como ele pode considerar piedade e adjacência a gente está pedindo autorização conceder aqui eu estou com pena da tia Bete eu acho que todos os deputados devem ir mas devem pagar justamente a feijoada sua bebida e valorizar a feijoada da tia Bete parabéns Dionísio eu desde o início eu me coloquei para ir degustar mas pagando a minha feijoada né deputado Dionísio eu só pedi licença e permissão para entrar no território apesar de que vossa excelência sabe que eu morei ali durante anos naquela região e circulo muito bem deputado Valdeck mas a gente tem que respeitar aqui o nosso imperador a gente quem tem juízo faz isso né respeita e pelo visto o território do império está aumentando né disse Luiz Paulo Madureira adjacências e Ultramar é verdade informando que o novo se abstende de todos os projetos de resolução então não tem abstenção aí do novo nesse e nos demais projetos de resolução então o projeto retorna em segundo feijoada da Bete Lira só a medalha então o novo se abstende não você não é mais do novo o Alexandre Freitas sem partido se abstém apenas das medalhas então a inclusão da feijoada da Bete está autorizada né deputado então feijoada da Bete se não se a gente vê vossa excelência lá comendo feijão a gente vai ser contra né deputado Luiz Paulo porque aí não é justo não votar na feijoada da Bete e querer comer a feijoada da Bete não é justo anuncio Tia Azul Tia Azul questão de ordem pois não Adriana deputada Adriana as minhas abstenções são com relação às medalhas também tá Tia Azul é que eu não consegui falar antes aqui no áudio então você está de acordo com a inclusão da feijoada da Bete ah não de inclusão do calendário tudo bem inclusão do calendário eu vou lá nessa feijoada também Tia Azul a feijoada também claro tamo junto então tá bom o novo só se abstenço só nem medalha da feijoada da Bete o novo e ex novo é isso o ex novo o Alexandre Freitas apoia o ex novo é velho ficou velho agora não é mais novo anuncio em discussão única indicação legislativa número 390 de 2021 de autoria dos deputados Eurico Júnior Flávio Serafim Valdeca Carneiro Samuel Malafaia que solicita o excelentíssimo senhor Cláudio Bonfim de Castro e Silva governador do estado do Rio de Janeiro o envio de mensagem dispondo sobre doação diária para a nova unidade descentralizada do colégio Pedro II no bairro do Barreto no município de Niterói do Rio de Janeiro pendente de parecer das comissões de indicação legislativa para emitir parecer pela comissão deputado Eurico Júnior deputado Bruno Dauário subtenente Bernardo favorável faltou aquela olhadinha para a câmera sub para o deputado Vossa Excelência sempre olha na câmera então já virou de parte favorável ah tá ok favorável com os pareceres emitidos em discussão em discussão não havendo quem queira discutir em discussão em discussão deputado Valdeque Carneiro deputado deputado Atia Ju fiz questão de me inscrever para discutir esta indicação legislativa proposta pelo deputado Eurico Júnior que conta com a minha coautoria e também do deputado Flávio Serafini igualmente o deputado Samuel Malafaia é porque eu participei diretamente dessa história quero dar um depoimento breve aqui a proposta é simplesmente de aprovar uma indicação legislativa para que o governador faça o ato de sessão definitiva que é uma sessão provisória de uma de parte de uma área estadual no bairro do Barreto na zona norte de Niterói onde funciona a sede da unidade descentralizada do colégio Pedro II de Niterói e porque que eu participei dessa história deputado Tiaju quando eu fui secretário de educação de Niterói a primeira vez no governo do prefeito Godofredo Pinto que foi deputado nesta casa nós conseguimos depois de um longo périplo e de muitas tratativas levar o colégio Pedro II para Niterói no ano de 2006 foi a primeira vez que o colégio Pedro II saía da capital e se implantava portanto em outro município olha que naquela altura o Pedro II já tinha mais de 170 anos de existência e jamais tinha se implantado fora do município da capital é justo aqui registrar que foram importantes naquele processo o próprio prefeito Godofredo Pinto e sua primeira dama professora Regina Pinto o então diretor geral do colégio Pedro II hoje já falecido professor Wilson Schoeri e o seu assistente hoje reitor deputado Flávio o reitor do Pedro II atual professor Scaralac foram fundamentais nós buscamos várias alternativas e acabamos instalando o Pedro II deputado Atiaju em um primeiro momento em um prédio municipal eu havia inaugurado um prédio novo de uma escola chamada Mestra Fininha no Barreto e o Pedro II começou no prédio velho da Mestra Fininha e depois nos ajudou muito o professor Nelson Maculã que foi reitor da UFRJ e foi secretário de educação do primeiro governo do Sérgio Cabral no primeiro ano e o Nelson Maculã nos cedeu o CIEP lá no Fonseca lá no Barreto para onde nós levamos o Pedro II tiramos do prédio pequeno municipal levamos para o CIEP e ampliamos depois disso no governo Dilma nós conseguimos recursos já foi no governo Rodrigo em Niterói conseguimos recursos para a sede nova do colégio Pedro II em Niterói onde ele está lá sediado instalado em excelentes condições e agora estamos lutando por recursos Flávio essa é uma luta que podemos travar juntos é pelo auditório da sede nova do Pedro II nós precisamos conseguir recursos para garantir a implantação do auditório na linda sede nova do colégio Pedro II em Niterói então o que se propõe aqui é que a área já ocupada pelo Pedro II e objeto de uma sessão provisória seja objeto de um ato definitivo de sessão para que haja tranquilidade nas relações institucionais em relação a esse prédio e na oportunidade Tia Ju eu quero lembrar que quando o Pedro II deixou o CIEP e foi para essas instalações novas inauguradas em 2016 o CIEP antigo Flávio o CIEP antigo era cobiçado pelo colégio estadual Menezes Vieira esse é um debate importante é que nós fizemos o Flávio fez esse debate na comissão de educação nós fizemos esse debate para que uma vez desocupado pelo colégio Pedro II a área do CIEP pudesse abrigar em melhores condições instalações mais adequadas ampliadas o colégio Menezes Vieira com um importante educandário público estadual no bairro do Barreto isso e chegou a haver inclusive entendimentos né não foram formalizados por escrito mas os entendimentos pareciam prosperar ainda a época salve vale e o Estado pôs ali nas dependências daquele CIEP um arquivo né os arquivos são importantes a memória das instituições é importante preservar e ser bem organizada mas eu acho irrazoável que um prédio escolar não seja usado antes de mais nada prioritariamente como escola isso já tinha acontecido em Niterói com o prédio do CIEP Anísio Teixeira que ficou vários anos como arquivo do Estado e a gente lutando para que voltasse a ser escola a prefeitura de Niterói municipalizou a área e agora está sendo usado para um projeto educacional de jovens e a gente precisa aproveitar a ocasião desse projeto peorico garantir a sessão definitiva da área ocupada pelo Pedro II de Niterói para o Pedro II e consolidando a parceria e ao mesmo tempo Flávio engatar com o debate sobre a sessão do CIEP ao Colégio Estadual Menezes Vieira que precisa merece e seria um uso mais adequado e nós juntos buscaríamos uma alternativa para o arquivo que é também importante falar do que a parte A deputado Valdeck primeiro lugar falar da importância desse projeto que a gente junto com o deputado Eurico apresenta para a sessão definitiva ali do terreno o Colégio Pedro II é um colégio de muita qualidade que ajuda a ter um referencial importante na educação básica brasileira sobre uma educação de qualidade uma educação crítica uma educação transformadora tem sido muito importante atendendo e formando milhares de crianças adolescentes e jovens nas diferentes regiões do estado do Rio de Janeiro e segundo essa transferência do Colégio Estadual Menezes Vieira que vossa excelência faz referência ali naquela região entre Niterói e São Gonçalo ali na região do Barrio na zona norte de Niterói tanto a presença do Pedro II quanto a presença do Menezes Vieira são fundamentais para garantir o acesso à educação numa área inclusive que tem poucos equipamentos públicos educacionais e a gente tem trabalhado muito já são quatro secretários deputado Valdeck que a gente está cobrando essa transferência do arquivo para que saia do CIEP e vá para outro lugar na verdade a cobrança começou ainda com o secretário Wagner Victor quando o arquivo foi para o CIEP a gente tentou impedir que fosse e depois seguimos nas tratativas com o ex-secretário Pedro Fernandes com o ex-secretário Conte Bittencourt já temos também um entendimento com o atual secretário Alexandre Vale só que infelizmente está demorando para se concretizar mas hoje deputado Valdeck uma parte é principalmente para destacar isso se faz urgente essa transferência porque o colégio estadual Menezes Vieira teve um problema no telhado está sem telhado numa parte da escola então a escola não pôde sequer retomar as atividades remotas em mais da metade da escola e provavelmente vai assim até o final do ano é muito grave o que está acontecendo no colégio Menezes Vieira essa transferência para o CIEP é urgente para garantir acesso a educação de qualidade para a população da zona norte de Niterói para a população de São Gonçalo e para a população de toda a região Obrigado deputado Flávia e concluo deputado Tiaju falando portanto do orgulho que é para Niterói ter o colégio Pedro II eu tenho muita satisfação pessoal e profissional de ter contribuído nesse sentido e aproveitar esse projeto para dizer da urgência também de levarmos o Menezes Vieira para este CIEP outrora ocupado pelo Pedro II porque é muito importante também garantir ao Menezes Vieira que é educandário tradicional do Barreto em Niterói ao lado do Altivo César da Almeia Rosalina de Araújo Costa da Escola Municipal André Truj da Mestra Fininha que eu já citei aqui é muito importante que o Menezes Vieira esteja bem situado localizado e posicionado como merece Obrigado Não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a publicação antes de antes de encerrar temos pela ordem da deputada Renata e deputada enfermeira Regiane declaração de voto Deputada Marta Rocha é primeiro a deputada pela ordem a deputada Renata e declaração de voto da deputada enfermeira Regiane e logo em seguida a deputada Marta Rocha Muito obrigada senhora presidenta faça-se pela ordem no dia de hoje para rememorar aqui os dois anos do assassinato da menina Agatha Félix no complexo do Alemão super importante lembrar que este assassinato é resultado direto de uma ação completamente absurda da polícia militar no estado do Rio de Janeiro dentro do complexo do Alemão as investigações feitas pela polícia civil foram contundentes de apontar ali o responsável pelo assassinato de Agatha Félix e no entanto senhora presidenta há uma moresidade do poder judiciário em julgar esse que é um dos assassinatos que transborda toda a nossa percepção em termos de direitos humanos em termos de garantia de possibilidade de vida das nossas crianças e adolescentes dentro das favelas e periferias do estado do Rio de Janeiro eu quero aqui deixar a minha solidariedade a Vanessa mãe de Agatha que sabe que não só como ela sim como outras mulheres mães pretas dentro da favela sofrem com um processo completamente absurdo de perda precoce dos seus filhos perda diante de uma ação do braço armado do estado então quero deixar aqui a minha solidariedade a Vanessa lembrando que outras mulheres outras mães pretas também se colocam numa situação extremamente complicada diante da falta de investigação sobre o que de fato acarretou a morte dessas crianças e adolescentes dentro das favelas e periferias essa casa aqui aprovou um projeto de lei de minha autoria reconhecendo e chamando PL Agatha e hoje lei Agatha justamente reconhecendo a prioridade em processos de investigação em casos de assassinatos de crianças e adolescentes essa lei senhora presidenta foi utilizada inclusive para o desmantelamento do caso do menino Henri que foi morto dentro de casa enfim e que está todo um processo já de julgamento e responsabilizando os autores mas evidentemente senhora presidenta trago aqui esse relato justamente porque nós precisamos que a justiça seja feita é claro que essas mães em especial a Vanessa que está há dois anos sem a sua filha não vai ter a sua filha de volta mas é em nome da memória de Agatha e de todas as crianças que aqui faça esse relato e também peço que a justiça do estado do Rio de Janeiro não vire não seja cega as nossas crianças pretas que têm sofrido cotidianamente com o poder e o braço armado do próprio estado então nesse sentido deixar aqui ressalvado o quanto que a lei Agatha é importante e deve ser cumprida no estado do Rio de Janeiro diante da priorização da investigação do assassinato de crianças e adolescentes muito obrigada Agatha presente hoje e sempre pela ordem a deputada Mata Rocha mas antes a deputada de primeira região havia pedido declaração de voto então presidente Tia Ju antes de declarar meu voto eu queria me solidarizar aqui com a fala da deputada Renata dois anos já né e passa muito rápido né deputada Renata e a gente ainda continua vendo tantas crianças sendo assassinadas no Rio de Janeiro e sem solução isso que é mais mais perverso né então eu queria também deixar aqui minha solidariedade a mãe da criança Agatha pedindo justiça no nosso das nossas autoridades e declarar que Agatha está presente aqui conosco então eu queria deputada Tia Ju declarar meu voto ao PL 639 de 2021 agradecer a todos os deputados dessa casa que votaram favorável a gente aqui entregar uma medalha a conhecida jogadora de futebol carinhosamente chamada de formiga essa mulher né e por que que ela merece uma medalha ela é a única pessoa do mundo a disputar sete copas sete olimpíadas com 28 anos de carreira a formiga tem muito mais no currículo ela tem três copas libertadores 2011 2013 2014 ela tem um mundial de clubes em 2014 ela tem três medalhas de ouro nos jogos pan-americanos 2003 2007 2015 e uma Copa América em 2018 então não é pouca coisa num país que valoriza o futebol masculino no entanto deputada de Jajú fui autora da lei de fomento ao futebol feminino e sei o quanto que é difícil nesse país uma mulher uma jovem se dedicar ao futebol feminino que não tem apoio das nossas autoridades então essa medalha da formiga significa a gente ter o resgate tem alguém com o microfone aberto te ajude enfermeira depois me dá parte aí ao Bebeto ah tá pois não Bebeto só para concluir para terminar aqui o pensamento vou dar uma parte para o deputado Bebeto mas falar o quanto que é difícil as mulheres é passar 28 anos da vida como passou a formiga trabalhando no futebol se dedicando a esse esporte que é um esporte ainda masculino que é um esporte que tem todo que na questão do futebol feminino ainda tem muito preconceito que não tem apoio da federação que não tem apoio das autoridades então para a gente é muito importante a gente valorizar essa atleta que é a única no mundo inteiro que participou de sete copas e sete olimpíadas deputado Bebeto eu lhe dou a parte agradecer a você enfermeira pela coautoria aí do projeto a formiga realmente é uma guerreira vem de uma época que realmente não tinha tanto apoio eu acredito que agora vai melhorar já está melhorando o futebol feminino e ela sem dúvida nenhuma é merecedora dessa homenagem aí que você fez aí eu sou coautor também me sinto orgulhoso por isso também porque realmente ela é realmente uma guerreira veio de uma época muito difícil mas aí se manteve aí com sete copas do mundo é impressionante mesmo o que fez a formiga então parabéns aí pelo projeto de resolução e medalha tiradente aí que você deu aí eu sou coautor também obrigado enfermeira parabéns obrigado deputado Bebeto é um das pessoas aqui dentro da casa que luta né o tempo todo com a gente pelo futebol feminino assim como o deputado Chiquinho da Mangueira né que também assinou a lei de fomento ao futebol feminino no estado do Rio de Janeiro e a gente continua aqui dentro dessa casa né fazendo o que é possível pra que o estado do Rio de Janeiro chegue ao patamar de outros estados São Paulo por exemplo deu uma guinada muito grande no futebol feminino e assim como o deputado Bebeto falou é a gente caminha né Bebeto a gente leva esse fardo puxa pra que o futebol no Rio de Janeiro futebol feminino em especial ele consiga aí trazer essas meninas que estão nas favelas que estão nas periferias que tem uma uma possibilidade de sonhar na vida então parabéns a casa parabéns a todos os deputados que votaram favoráveis a essa medalha parabéns deputada enfermeira pela belíssima iniciativa conheça a formiga acompanha também a trajetória dela e falávamos conversávamos hoje sobre o futebol feminino quão distante está com todos os avanços Bebeto mas muito distante do apoio dos patrocínios que os grandes times de futebol masculino tem nós gostaríamos muito de antes de partir dessa vida ver o futebol já fui jogadora mirim de futebol na minha adolescência e a gente vê a falta de apoio ainda a distância é muito grande houve um avanço mas ainda a distância do que é investido e dos patrocínios que as grandes marcas fazem para os times masculinos nem sequer se aproxima a formiga é uma guerreira e tantas outras meninas eu apoio muito futebol feminino dentro das comunidades eu tenho apoiado alguns grupos de meninas que jogam futebol e a gente vê que há muita luta pela frente deputada enfermeira Regiane parabéns tem todo o nosso apoio parabéns ao Bebeto também um grande incentivador o Chiquinho da Mangueira mas a gente precisa traçar ainda um caminho muito árduo para a gente ver as nossas meninas terem o prazer de poder sonhar como todo jogador a FIFA precisa dar um olhar de carinho para o futebol feminino aí eu aproveito aqui na presidência mesmo faça esse apelo e obrigado Bebeto por apoiar essas meninas incentivar e continuar fazendo Regiane com que elas continuem pelo menos sonhando e tendo como exemplo aí a formiga essa essa grande guerreira pequena guerreira que vem lutando aí pelo nosso futebol a deputada Marta Rocha pediu pela ordem concedido deputado Boa tarde Boa tarde presidente nossa queridíssima deputada Tia Ju eu uso esse microfone para fazer duas manifestações a primeira para dizer que com muita alegria eu recebi uma mensagem de um servidor da área da saúde dando notícia que no contra-cheque de setembro já está a questão da modificação do salário dos servidores da área da saúde dos novos valores dessa remuneração e da mesma forma a parte retroativa a agosto de 2020 então quero fazer um cumprimento a todos os parlamentares esse tema foi trazido aqui pela deputada enfermeira Regiane vários parlamentares inclusive eu nos apoiamos essa questão do PCCS e quero saudar os servidores da área da saúde na figura do André Ferraz e da Marileia e dizer para eles que renovamos aqui o nosso compromisso de nenhum direito a menos aos servidores públicos e saudando de um modo muito particular os servidores da área da saúde a minha segunda manifestação senhora presidente é que nós fomos surpreendidos no diálogo oficial de hoje do veto do governador do estado ao projeto de lei que tem como signatários em primeiro lugar o deputado Carlos Augusto depois eu deputado Márcio Gualberto e inúmeros parlamentares o projeto que tratou aqui do auxílio alimentação eu já tive a oportunidade de falar nesse plenário que o último aumento do auxílio do vaga alimentação foi dado na minha gestão que se encerrou em 2013 quando eu apresentei ao secretário de segurança um argumento que não tinha como ser contrariado o que nós gastávamos na alimentação dos presos que até então eram custodiados nas delegacias era maior individualmente do que nós gastávamos com o vaga com o auxílio alimentação para surpresa nossa o governador vetou esse projeto e utilizou dois argumentos o primeiro argumento questionando a nossa iniciativa dizendo que essa iniciativa é exclusiva do poder executivo e o segundo argumento falando do nefasto regime de recuperação fiscal eu não tenho dúvida que esta casa irá derrubar esse veto mas eu queria fazer uma proposta ao governador do estado faça valer a sua iniciativa governador e quando o senhor vier aqui sancionar como foi feito o convite ontem pelo presidente André Siciliano o projeto da recomposição salarial faça uso do seu poder enquanto enquanto autoridade do executivo e traga também uma boa notícia para os policiais civis no que se refere ao auxílio alimentação é vergonhoso quando o senhor veta esse projeto fazendo aí valer a sua autoridade como poder executivo o senhor não reconhece a importância dos servidores policiais então eu quero garantir aqui aos servidores da polícia civil que não não tenham dúvida que esta casa não faltará aos policiais civis e que esse veto será derrubado mas ainda nós podemos contar com a iniciativa do poder executivo de fazer um gesto de reconhecimento da importância dos policiais civis nesse gesto fazendo aí né a recomposição deste auxílio alimentação e concedendo aos servidores policiais tudo aquilo que estava no projeto de lei 4668 que também fala do auxílio transporte muito obrigado antes de passar para o expediente final eu gostaria de me solidarizar também por estas causas trazidas aqui pela deputada Marta Rocha parabenizar aí pela luta com relação ao pessoal da saúde da área da saúde é uma luta histórica parabéns vossa excelência na condução dessa comissão de saúde tem feito um belíssimo trabalho aliás toda a comissão que vossa excelência conduz sempre traça um caminho de sucesso parabéns e me solidarizar aí com a questão da menina Ágata trazida aqui pela deputada Renata nós integramos aí o comitê de prevenção de combate a homicídios a Unicef um comitê esse que é composto deputada Marta Rocha e deputadas e deputadas presentes é um comitê onde tem assento todos a sociedade civil os governos incluindo a polícia civil polícia militar todos juntos unidos para pensar uma proposta de como combater e mitigar essas ações que vem tirando a vida das nossas crianças e adolescentes nos territórios de favela e periferia então aqui me solidarizar e dizer que a gente precisa intensificar deputada Renata o trabalho do comitê tem sido belíssimo as proposições tem sido muito eficientes e é uma jornada grande ainda pela frente a gente precisa continuar lutando a polícia civil na área da investigação não sou policial civil mas acompanho muito porque é a área que faz a investigação e a gente vê o empenho desses profissionais mesmo com toda a falta de profissionais do déficit de equipamento tem melhorado mas ainda precisa muito de apoio na área do serviço de inteligência então a gente faz aqui votos de que tudo isso seja amplamente cuidado para que a gente não perca de novo nós trabalhamos tanto para erradicar a mortalidade infantil e não queremos chegar na adolescência e no meado da infância a gente continuar perdendo as nossas crianças e os nossos adolescentes me solidarizo aí com a família da menina Ágata também dito essas coisas declaro não havendo mais nada a tratar na ordem do dia passa seu expediente final e o primeiro orador escrito é o nobre deputado Luiz Paulo Vossa Excelência dispõe de 10 minutos do tempo regimental senhora presidente deputada tia Ju senhoras e senhores deputadas e deputados presentes em plenário e presentes remotamente no dia 19 próximo passado comemoramos os 100 anos de nascimento do grande educador do grande mestre Paulo Freire apontando para todos nós durante a sua passagem aqui pelo nosso país e com seus livros escritos que não há redenção para o Brasil deputada Lucinha sem educação deputada Marta Rocha é do PDT e essa é uma das grandes bandeiras do PDT desde Leonel de Moura Brizola e duvido que algum parlamentar dessa casa não considere que educação seja a base de tudo mas essa questão não pode ser só objeto de discurso tem que ser objeto das práticas governamentais e nesse sentido deputada Lucinha é importantíssimo importantíssimo que no pacote das maldades porque talvez no dia de ontem alguns fiquem entendendo que eu faço as divergências na comissão de Constituição e Justiça porque eu gosto apenas de divergir quando pedi que no parecer da CCJ na adesão ao regime de recuperação fiscal entrasse a lei complementar federal 181 de 2021 porque eu fiz e queria que isso ficasse bem claro porque o regime de recuperação fiscal está normatizado deputada Lucinha como vossa excelência sabe que estudou esse assunto por duas leis complementares federais a lei complementar 159 de 2017 criadora do regime ancião o regime que vigiu no estado de 17 a 20 e a lei complementar 178 que criou a possibilidade de novas unidades da federação entrarem no novo regime e que ele duraria até nove anos mas depois de sair essas duas leis complementares o congresso nacional fez aprovar e o presidente da república sancionou a lei complementar 181 de 21 não precisa ser sábio a primeira de 17 é 159 a segunda de 2021 é 178 e a terceira de 21 três números à frente 181 e a lei complementar a lei 178 modificou a 159 e a 181 modificou a 159 e 178 em pequenos pontos mas trouxe uma questão deputado Lucinha essencial que eu chamo o artigo das exceções isto quer dizer o que se o regime de recuperação se o plano proposto pelo estado contiver uma exceção as regras definidas na 159 e na 178 está abrigado na 181 porque a 181 prevê isso e prevê como imaginemos concurso público fundamental para todas as áreas em especial para o magistério concurso público se está lá vamos fazer concurso público no plano para tais carreiras com tantas vagas que vai pactar de tanto o orçamento que poderá suportar pelo crescimento X da receita se tiver no plano e o plano for aprovado é uma exceção por isso que a 181 não pode ficar de fora do texto de adesão ao regime não é um mero requinte é uma obrigação porque o regime não está regido por duas leis complementares até por três leis complementares e ontem uma parcela aqui não foi capaz de entender isso talvez porque não se debruçado sobre a sequência das leis e nós nos debruçamos sobre a sequência o conteúdo dessas leis complementares então esse é o primeiro ponto e por que que eu estou se tirando trazendo isso aqui a debate deputado Lucinho porque amanhã às 10 horas marcou está marcado pelo presidente audiência pública para tratar de três leis a lei da adesão ao regime de recuperação fiscal a lei do teto de gastos e a lei de extinção do triênio segunda amanhã às 10 horas então queria comentar agora deputado Lucinho uma segunda lei que muitos também não vê grande importância mas é muito importante que é a lei do teto de gastos como está dito teto de gastos limita as despesas primárias despesas primárias em tese são todas aquelas que não estão ligadas a pagamento de empréstimos em linguagem popular ora se você tem a despesa primária de um ano pequena os anos seguintes ficam limitada por essa corrigida pelo IPCA quanto maior essa despesa primária o ano que você escolher melhor quanto menor pior e o regime deu a hipótese de uma sequência de anos de 2017 a 2021 o governo do estado tinha escolhido na análise dele 2018 porque analisou de 17 a 20 não considerou 21 e nós começamos a trabalhar com as projeções de receita que a despesa vai acompanhar de 21 e este ano de 21 é um ano de excepcionalidades positivas de receita quer seja de royalties e participações especiais quer seja dos impostos principalmente do ICMS até porque tivemos ao longo desse caminho um refis o que é um refis é um refinanciamento de dívidas de ICMS com redução de juros e correção então houve uma certa fartura de caixa tanto é que a despesa total de 21 era prevista na ordem de 60 bilhões a receita na ordem de 60 bilhões e vai passar fácil dos 70 bilhões então essa mudança é uma mudança importante olhando para frente volto a dizer o regime é de nove anos então essa despesa primária será sempre corrigida pelo IPCA que é um medidor de inflação só que tem que os serviços públicos deputada Lucinha não se corrige pela inflação muito dos corretores são maiores que a inflação oficial do IPCA uma área que vossa excelência comece bem que é obra pública uma obra qualquer item de serviço é composto de equipamento material e mão de obra então tem um índice que compõe essas três coisas que é ditada pela EMOP que é maior do que o IPCA se você contrata um serviço de limpeza é mão de obra 90% e 10% materiais para concluir deputado antes de concluir senhora presidente esse índice o que pesa é o dissídio coletivo da categoria então veja como se a gente partir do um V0 mais alto é muito importante e concluindo senhora presidente o último mas sobre isso houve acordo aqui ontem em plenário com a liderança do governo e por último para o dia de amanhã é o famoso e desastroso término do triênio que é uma exigência do regime obrigatório não é de escolha e nós temos um acordo de que isso só ocorra para os novos concorçados que façam a entrada no Estado após o Estado entrar no regime no final desse ano então senhora presidente só estou dando uma antecipação de pontos centrais da audiência pública do dia de amanhã e é claro a audiência pública é para debater para formar juízo de valores como bem disse a deputada Marta Rocha ainda há pouco para propiciar uma catarse audiência pública não decide as decisões sob as emendas sairão um do colégio de líderes dois e definitivo do plenário que é o colegiado que tem a capacidade de decidir de forma final sobre tudo muito obrigado senhora presidente obrigado deputado o próximo orador escrito é o deputado Eliomar Coelho vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental dobra deputada Tia Ju que preside os trabalhos deste expediente final eu estou com dificuldades por conta dessa internet de terminar pelo menos os pronunciamentos que eu tenho iniciado desde ontem mas de qualquer maneira eu vou aproveitar a oportunidade para dizer o seguinte eu acho que esta casa tem que fazer geralmente menção já foi feita hoje no pronunciamento do deputado José Carneiro mas sobre os 100 anos do grande educador que foi Paulo Freire né é o Paulo Freire para se ter noção do significado real do valor dele como educador reconhecido no mundo todo basta dizer que existe na Suécia uma galeria 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 de malhas garden é um museu de arte compor por uma galeria de arte e um parque de escultura na cidade sueca de Lidingo fica localizado 5 km de Estocolmo e hoje por exemplo a nobre queridíssima atriz nossa é coloca a nossa queridíssima atriz Sônia é ela 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 coloca a a a nossa queridíssima atriz Sônia Pompeu ela coloca no no facebook exatamente uma foto o deputado Eliomar Coelho tem tido problemas com a conexão desde ontem ele tenta fazer o pronunciamento dele e não consegue concluir deputado Eliomar seu link caiu é enquanto isso nós vamos passar para o próximo orador que é o nobre deputado Rubens bom tempo vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental deputado 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 eleomar fazemos votos aí que melhorem sua conexão obrigado você você que ajuda deputado Rubens bom tempo vossa excelência dispõe de 10 minutos do tempo regimental vou começar a contar só agora tá obrigado querida obrigado deputado presidenta querido deputado valdeque carneiro deputada lucinha deputadas aqui presentes prazer muito grande ontem eu tava fazendo pronunciamento falando exatamente sobre todas essas audiências públicas que nós fizemos e aí tocou o alarme né foi um alarme falso graças a deus não tinha problema nenhum de incêndio no prédio né do corpo de bombeiros aqui o alarme nosso contra incêndios e acabou né interrompendo meu discurso a minha fala né e enfim hoje eu tô aqui retomando podendo falar aqui no parlamento sobre todas essas questões que que hoje em dia se encontram aqui na pauta que a gente precisa tá debatendo pra fazer o bom debate pra que a gente possa realmente formar juízo de valor e votar de uma forma independente clara em relação às mensagens enviadas pelo governo do estado pelo governador Cláudio Castro em cima disso eu tava falando ontem em relação a essa questão do regime de recuperação fiscal né tem um dispositivo nele que diz que um dos uma das despesas que a gente não pode abrir mão em hipótese alguma estando no regime de recuperação fiscal é o pagamento de precatório tá aí tá aí presente enquanto isso o ministro da economia Paulo Guedes faz de tudo junto ao STF pra não pagar precatório então é uma grande contradição só pra colocar isso e nós sabemos que existe que existe uma indústria de precatório não só nos estados mas também nos municípios e que isso precisa ser revisto no Brasil como um todo e a gente tem que criar um teto em relação ao pagamento de precatório dentro da receita corrente líquida de cada um dos municípios estados e entes da federação sob pena de comprometer comprometer a qualidade do serviço público pra ficar pagando precatório então isso é um absurdo querer impor em pleno regime de recuperação fiscal que o estado do Rio de Janeiro fique pagando precatório pra mim é uma grande contradição e é uma inversão de prioridades a prioridade maior é você manter os serviços públicos que são essenciais isso é o mais importante pra garantir a qualidade do serviço público que é prestado pro povo do estado do Rio de Janeiro outra questão que eu falei é com relação ainda ao regime de recuperação fiscal e eu vou votar contra a adesão porque afinal de contas eu jamais posso votar pela adesão ao regime de recuperação fiscal sem ter feito uma auditoria dessa dívida essa dívida já está paga há muito tempo na verdade o povo do estado do Rio de Janeiro está pagando juros em cima de juros juros de quase 10% ao ano como foi colocado inclusive pelo secretário de fazenda de estado o doutor Nelson Rocha então isso é um absurdo uma alucinação do governo federal querer impor um regime de recuperação fiscal ao estado do Rio de Janeiro que na verdade é uma grande agiotagem que está sendo produzida então quero aqui colocar a necessidade de fazer uma auditoria essa auditoria vai mostrar que essa dívida já está paga há muito tempo e a gente tem que recuperar realmente o debate para fazer um novo pacto federativo e discutir com coragem com independência e sobretudo colocando o interesse público acima de qualquer coisa nesse debate com relação ao fim dos triênios que é um outro absurdo que são conquistas do nosso servidor e esses para mim são sagrados afinal de contas é o que estimula as pessoas cada vez mais a entrar a ingressar no serviço público e o servidor público já não ganha fundo de garantia não recolhe fundo de garantia e com isso ele garante tem uma carreira ele estimula a continuar a progredir dentro do serviço público então eu lamento profundamente que o governador não tenha a capacidade de poder sentar com o servidor e perceber que o maior patrimônio que nós temos no estado do Rio de Janeiro é o servidor público então é importante a gente fazer esse debate como também a questão do teto de gastos que já foi discutido aqui ele está preocupado em evitar novas despesas em serviços como assistência social saúde educação segurança pública e afinal de contas não quer discutir a qualidade do serviço público que é prestada pelo estado afinal de contas o povo já foi para as ruas questionar se realmente o estado entrega aquilo tudo que o povo paga através dos seus impostos e já está demonstrado com clareza que não então ele tem que melhorar a qualidade do serviço público e não piorar e você limitar o gasto em um teto daquilo que está sendo prestado como serviço público é muito ruim a tendência é degradar ainda mais a qualidade do serviço público isso daí a gente tem que colocar com relação a questão da reforma da previdência eu até sexta-feira vou estar analisando com mais calma porque afinal de contas exige um grupo de trabalho que eu estou formando na minha assessoria para a gente poder aprofundar essa discussão mas a princípio a gente já vê muitas covardias ali colocadas essa questão inclusive da idade mínima sendo revista eu por exemplo te ajudo presidente eu vou fazer 60 anos de idade eu sou médico contribuir para o regime geral da previdência minha vida toda e aí agora eu não vou poder me aposentar com 60 anos de idade já contribuí 35 mas não vou poder e eu não acho justo isso eu acho que esse debate a gente tem que aprofundar então eu coloco aqui Serafine que eu tenho dificuldades em aceitar essas imposições que são feitas pelos tecnocratas que não levam em consideração a realidade o dia a dia isso é muito difícil mas eu vou estudar um pouco mais com relação a reposição das perdas elas são a prova inequívoca que o regime de recuperação fiscal é uma farsa tanto é que congelaram os salários e agora depois de quase quatro anos o governo do estado vai fazer a reposição das perdas inflacionárias que foram impostas devido a estagnação do salário do servidor isso não pode era muito melhor ter dado tudo da forma como é correta constitucional afinal de contas a gente não está falando de aumento de salário a gente está falando de recuperação de um valor que é de alguma forma perdido por causa da inflação isso é um absurdo enfim tem muita coisa para a gente poder discutir e acredito com toda sinceridade que essa discussão hoje em dia de quem defende os interesses coletivos o interesse público ela se coloca agora com mais clareza eu quero dizer para vocês que na minha opinião não tem ninguém mais patriota Valdeque Carneiro do que o servidor público esse é o verdadeiro patriota ele é que serve ao povo ele que serve ao público ele que está ali na linha de frente ele que atende nos hospitais nas escolas os filhos dos pobres que garante a proteção ao cidadão o servidor público é o grande patriota e não essa classe média que vai muitas vezes para as ruas e que fica camuflada atrás do verde e amarelo mas na verdade fica vendendo o nosso Brasil o verdadeiro patriota ao servidor público e é do lado do servidor público que eu me encontro porque é ele que acaba garantindo o direito de todos nós o direito maior ao coletivo aquilo que pertence a todos nós quero dizer com toda certeza que o Brasil nesse momento precisa de todas as vozes todas as vozes que são lúcidas independentes que tenham coragem de denunciar toda essa farsa que está sendo colocada nas ruas e mostrar que realmente cabe a nós com a nossa lucidez com a nossa experiência defender o verdadeiro interesse do povo brasileiro e é para isso que eu quero colocar meu mandato aqui à disposição e novamente como ontem eu fiz falar governador está na hora dá tempo venha para o nosso lado junto com o servidor junto com o povo vamos enfrentar essa agenda neoliberal que estão querendo impor ao senhor e asfixiar cada vez mais o nosso povo que está aí sofrido venha governador ainda dá tempo nós estamos estendendo a mão para o senhor venha do nosso lado não fique com essa turma toda que não tem compromisso nenhum com a nossa história enfim quero aqui me colocar novamente à disposição e dizer vamos estudar a fundo tudo isso e se for necessário quero aqui já pedir a colaboração dos nossos pares vamos na justiça denunciar a incoerência desse governador que hoje está querendo retirar os direitos e aumentou o número de secretarias e um monte de cargos em comissão nesse governo fazendo realmente uma grande farra com o interesse público distribuindo cargos para sua base eleitoral isso não pode nós temos que denunciar vamos ao ministério público vamos à justiça vamos colocar isso tudo em pratos limpos para que a gente possa amanhã ter a nossa consciência também limpa e serena muito obrigado próximo orador escrito é o novo deputado Valdeque Carneiro vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental agradecendo ao deputado Rubens Montempo por categoricamente cumprir o seu tempo deputado Atiaju mais uma vez nos encontramos na sessão de hoje mais cedo no expediente inicial durante a ordem do dia agora neste expediente final senhores deputados senhoras deputadas sobretudo aqui presentes em plenário ainda Renata Souza Dani Monteiro Alana Passos Lucinha cidadãs e cidadãos que nos assistem pela TV Alerj e nos seguem pelas redes sociais imprensa e colegas trabalhadoras e trabalhadores da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro deputado Atiaju eu tenho nos últimos dias feito sucessivas intervenções sobre o pacote de maldades apresentado pelo governador Cláudio Castro aliás amanhã inclusive teremos mais uma audiência pública eu louvo os debates mas tenho dúvidas sobre esse cronograma louvo os debates audiência muito importante sempre mas como as emendas ainda estão sendo produzidas deputada Renata eu até me pergunto se o melhor momento para começar essas audiências seria ainda esta semana já que o prazo para protocolar as emendas vai até amanhã pois é de qualquer maneira eu quero aqui dizer a priori que audiência é sempre audiência e debater é sempre bom debater bom mas hoje no expediente inicial a minha intervenção foi sobre o centenário do Paulo Freire e agora neste expediente final eu queria deputado Tia Ju fazer menção a um fato que não pode passar sob silêncio não pode passar em branco no plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro deputada Renata Souza depois da Segunda Guerra Mundial a Liga das Nações então existente foi substituída por um outro órgão denominado Organização das Nações Unidas a ONU que surgiu no primeiro momento com 51 países signatários e que hoje já tem 193 países do mundo que são membros desse órgão o seu surgimento naquela altura logo depois do final da Segunda Guerra em 45 tinha como propósito promover o multilateralismo de modo que as nações os países tivessem um fórum de diálogo de entendimento de tratativas contribuísse para evitar que novos conflitos pudessem se reproduzir a ONU tem seis grandes órgãos que a constituem e o principal deles é a Assembleia Geral é a Assembleia Geral que se instala periodicamente e desde 1947 por acordo por convenção estabelecida entre os países membros é o Brasil quem faz a manifestação pronunciamento de abertura da Assembleia Geral da ONU naturalmente que além desses seis órgãos principais tem o Tribunal de Direito tem o Secretariado da ONU tem também alguns órgãos alguns órgãos complementares importantes temáticos como é o caso da Unesco como é o caso da Organização Mundial da Saúde como é o caso do Unicef como é o caso da FAO enfim faço essa breve introdução todos os deputados conhecem isso faço isso mais para quem nos assiste aqui mas faço essa breve introdução registro a presença entre nós aqui no plenário do professor Raul Palácio magnífico reitor da UENF a quem eu cumprimento é um prazer ter o professor Raul Palácio no plenário da LERJ mais uma vez faço essa introdução eu dizia deputada Tia Ju porque na data de ontem o Brasil mais uma vez teve a prerrogativa de fazer o pronunciamento de abertura da Assembleia Geral da ONU através do Presidente da República bom em primeiro lugar já é preciso dizer que já há algum tempo que a cidade de Nova York onde está sediada a ONU vem adotando regras sanitárias importantes para impedir a propagação do novo coronavírus começa que a delegação brasileira já causou constrangimento porque insistia em circular pela cidade Lucinha sem usar máscaras sem usar máscaras a legislação em Nova York normativas em vigor que exigem que as pessoas para frequentar ambientes fechados comprovem que já completaram o seu esquema vacinal comprovem que já tomaram as duas doses de vacina para entrar em restaurante entrar em cinema entrar em ambientes fechados como é o caso da ONU aliás já teve um constrangimento porque como a delegação brasileira não tinha isso parte da delegação brasileira começar pelo presidente que não tomou vacina aliás o único presidente do G20 que não tomou vacina que declara não ter tomado vacina já houve um constrangimento porque havia autoridades locais que entendiam que ele não podia entrar no ambiente fechado pois é da ONU como a ONU é um organismo internacional que digamos assim tem aquela prerrogativa do princípio da extraterritorialidade que no direito significa que é uma entidade uma instituição que não está afeta as leis locais isso em geral se dá em torno das instituições diplomáticas ele pôde entrar na Assembleia Geral da ONU mas não podia frequentar ambientes fechados da cidade ficou comendo lanches nas ruas sem máscara porque não podia adentrar restaurante algum sofreu diferentes recebeu diferentes manifestações de inconformismo de contrariedade de pessoas que se manifestaram contraindo as suas posições enfim e sua delegação reagiu muito mal essas manifestações a gente que não está acostumada com a democracia o seu ministro da saúde o seu ministro da saúde fez um gesto obsceno dirigido aos manifestantes não é eu não vou aqui reproduzir muito menos fazer a tradução mas todos sabemos do que se trata um ministro de estado representando o Brasil numa delegação oficial e se dirige a manifestantes que expressam uma opinião em Nova Iorque na sede da ONU bom o presidente da república contou uma série de mentiras no plenário da Assembleia Geral da ONU sobre a economia sobre a preservação da Amazônia sobre casos de corrupção sem mencionar o escândalo em curso de compra de vacinas no Ministério da Saúde de seu governo no objeto central da CPI do Senado mas além disso decidiu constranger e questionar daquele plenário dirigentes do mundo e do nosso próprio país que vem adotando medidas de combate à pandemia que vem adotando medidas de estímulo e incentivo à imunização de suas populações que vem adotando o mecanismo banal hoje de passaporte sanitário para que as pessoas porque não se trata de uma coisa de um processo meramente individual Tia Ju Lucinha Renata você vai entrar num ambiente fechado coletivo você pode contaminar outras pessoas mas o que é isso? e o presidente da república decidiu inclusive questionar as diretrizes internacionais fixadas pela Organização Mundial da Saúde órgão da ONU de novo defendendo ao arrepio de toda e qualquer fundamentação científica o uso de medicamentos absolutamente absolutamente desprovidos de embasamento científico com medidas preventivas ao combate ao novo coronavírus da covid-19 então eu quero dizer que o Brasil vai se consolidando nesse cenário como assim tema principal de chacota e de piada no contexto internacional o Brasil passa por um constrangimento enorme é uma vergonha esse cara não tem o direito de nos envergonhar do jeito que ele está nos envergonhando ele não tem o direito se ele quiser fazer isso representando a si mesmo sua família quem quer que seja mas não o Brasil o Brasil não lhe pertence ele não está autorizado a colocar o Brasil neste lugar onde nós não devemos estar eu tenho muito orgulho do Brasil Lucinha do nosso povo da nossa gente da nossa diversidade da luta desse povo trabalhador das conquistas que fizemos por conta própria o pré-sal por exemplo aqui foi descoberto da ciência brasileira não foi a Shell não foi a Total Francesa não foi a Bridge Petroleum foram as universidades brasileiras foi a ciência brasileira que descobriu o pré-sal eu tenho muito orgulho do Brasil e esse personagem desqualificado vai à Assembleia Geral da ONU se manifestar de maneira a depreciar a ciência a depreciar o multilateralismo a depreciar os dirigentes independentemente do partido não importa que estão adotando medidas em seus países em seus governos para preservar suas populações e ao mesmo tempo contando contando uma história fazendo desenvolvendo um roteiro absolutamente faccioso falacioso sem sem respaldo no que está acontecendo no Brasil cuja economia vai muito mal sobre esse tema ele mentiu também a devastação na Amazônia prospera lamentavelmente a corrupção do seu governo começa a campear por isso eu quero aqui como deputado do Brasil do Rio de Janeiro dizer a minha palavra de indignação esse cara não representa a história a tradição as marcas as lutas do nosso povo e tanta representação internacional positiva que nós temos hoje mesmo aqui nós aprovamos por iniciativa da enfermeira Rejane uma comenda a uma atleta a formiga que vossa excelência conhece pessoalmente que é um orgulho do esporte brasileiro respeitada no futebol feminino em todo o mundo atleta que participou de sete jogos olímpicos de sete copas do mundo isso é o tipo de representação que nos orgulha em qualquer área no esporte na cultura na ciência onde quer que seja então eu quero aqui dizer desse lugar que o voto popular onde fui trazido pelo voto popular que eu não aceito não fico em silêncio que eu deploro que eu coloco de maneira veemente a minha mais absoluta a minha mais absoluta indignação com a atuação do presidente da república ontem na Assembleia Geral da ONU desmerecendo caricaturando fazendo o Brasil do Brasil um tema de chacota de piada no mundo inteiro portanto deputado Jajú é minha manifestação que ele vá comer pizza no quintal de sua casa no seu playground isso é problema dele não tornando o Brasil esse país de meia tigela essa republiqueta de bananas que nós não somos que temos muito talento muitas virtudes e muita capacidade de transformar a realidade e fazer a cada dia uma sociedade em um lugar melhor para se viver para se trabalhar para amar para ser feliz Obrigada deputado Valdeca o próximo orador escrito é o deputado Rodrigo Amorim não se fazendo presente o próximo orador escrito é a nova deputada Renata Souza Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental Senhora Presidenta Senhoras Deputadas Senhores Deputados motivo que me traz aqui a utilizar o expediente final na Assembleia Legislativa no dia de hoje é lamentar o presidente genocida que temos no Brasil e que vai para a ONU fazer um discurso mentiroso que humilha todos os brasileiros e brasileiras ali Bolsonaro junto com a sua comitiva no encontro da ONU acaba não só ensejando processos completamente absurdos de desdenhar de desdenhar da utilização do dinheiro público que levou a comitiva àquele espaço mas também de provocar ações que eu considero o mínimo descompromissada com a realidade brasileira a gente teve ali Bolsonaro discursando na ONU dizendo que em dois anos e oito meses o Brasil está sem corrupção ora a gente tem senhora presidenta a CPI da Covid no cenário federal no Senado Federal que está mostrando e comprovando a corrupção diante da compra da vacina com a vacina um escândalo atrás do outro para quem está acompanhando essa CPI no Senado o quanto que é escandaloso ver o governo federal o Ministério da Saúde comprometido com uma lógica completamente absurda de utilização de recursos públicos para angariar a compra de vacinas com o vacin num processo de corrupção enorme e aí senhora presidenta isso sim é processo de corrupção dentro do governo Bolsonaro e claro a gente não pode deixar aqui de falar da família Bolsonaro comprometidas em processos de corrupção com as rachadinhas ora senhora presidenta nós temos investigações no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro sobre as rachadinhas na família Bolsonaro dentro do gabinete do Flávio Bolsonaro e também dentro do gabinete do vereador que presta serviço em âmbito federal Carlos Bolsonaro como assim não tem corrupção no governo Bolsonaro claro não é só no governo é dentro da sua própria família construindo a impossibilidade de olhar a potencialidade que se tem dentro desses parlamentos inclusive para questionar esses processos de corrupção e aí senhora presidenta Bolsonaro também discursou na ONU que a política ambiental brasileira é a mais completa do mundo escândalo né a gente vê o Bolsonaro junto com o Ministério do Meio Ambiente incentivando queimadas fazendo e o seu ministro falou que ia passar a boiada e passou efetivamente a boiada na política irresponsável de meio ambiente fez inclusive senhora presidenta o Brasil perder diversos incentivos públicos e mundiais com relação a própria preservação da Amazônia então Bolsonaro mente mente quando discursa inclusive senhora presidenta que a gente tem aí o recebimento de 800 dólares no auxílio emergencial dado a população brasileira 800 dólares em auxílio emergencial eu quero saber que para além da família do Bolsonaro qual foi a família que recebeu 800 dólares em auxílio emergencial isso é escandaloso senhora presidenta ver um governo que humilha o Brasil mundialmente colocando não só o país como chacota como a republiqueta das bananas como disse aqui o deputado que me antecedeu agora olhar o escândalo que representa Bolsonaro na ONU com o seu ministro da saúde testando positivo para a covid no meio da comitiva o segundo senhora presidenta que testou positivo para a covid na comitiva a Nova York um ministro que diante das manifestações públicas de repúdio que o Bolsonaro recebeu de maneira vexaminosa e vergonhosa nas ruas de Nova York fez gestos obscenos para aqueles que não coadunam com a política genocida que tem se prestado o governo Bolsonaro então é muito impressionante o quanto que nós estamos vendo a composição de um estado completamente descomprometido com a realidade brasileira a gente vê senhora presidenta pessoas passando fome não tendo o que comer enquanto o Bolsonaro mente lá na ONU dizendo que essas pessoas estão recebendo 800 dólares Bolsonaro mente quando não olha por exemplo que cerca de 600 mil pessoas já morreram de covid no Brasil Bolsonaro não se importa com essas vidas perdidas de famílias inteiras que foram completamente destruídas pela pandemia da covid-19 mas também pela omissão e negligência do governo federal que não deu condições para que as pessoas sobrevivessem pelo contrário debochou e desdanhou de todo o processo que se poderia ter feito para evitar a contaminação em massa desdenhou da máscara assim como desdenhou agora em Nova York inclusive não pôde almoçar comer no restaurante porque foi impedido de entrar impedido de entrar porque não se vacinou ou sabe lá se é que não se vacinou afinal de contas o registro dele está com 100 anos de ocultação não podemos acessar a carteira de vacina do senhor presidente porque ele nos impediu o presidente da transparência da não corrupção impede que a gente tenha acesso a sua carteira de vacinação e ele fez questão de falar que não se vacinou esse não pode ser o retrato do Brasil lá fora um retrato que humilha todas as casas de legislativa do estado brasileiro mas humilha a sua população que perdeu 600 mil pessoas pelo menos e que hoje a gente continua no processo de vacina conta gota e o governador e o presidente continuou inclusive defendendo na ONU processos ali de prevenção a partir do tal do kit covid senhora presidenta é lamentável a situação que o país chegou é lamentável a humilhação que os brasileiros e as brasileiras estão passando mundialmente além de perder entes queridos familiares amigos para covid-19 e para omissão e negligência do governo que demorou sim a comprar as vacinas necessárias que ficou a conta gotas em resolver efetivamente processos de auxílio emergencial a nossa população a gente vê o estado brasileiro circumbindo a um governo genocida que tem na sua estrutura a corrupção a corrupção familiar inclusive Bolsonaro está há 30 anos dentro dos parlamentos brasileiros há 30 anos ele fez ali a construção de um processo de autogestão e de enriquecimento de sua própria família isso é sério demais senhora presidenta não somos chacota os brasileiros e as brasileiras merecem respeito e aqui eu me solidarizo com cada família que perdeu entes queridos para covid-19 e para omissão e negligência desse governo genocida então senhora presidenta o que vimos na ONU foi o retrato mais cruel mentiroso vexaminoso e humilhante do povo brasileiro então fico aqui concluindo senhora presidenta dizendo que Bolsonaro e a sua trupe passará eu tenho certeza obrigada presidenta obrigado deputada Renata próximo orador é o deputado Rodrigo Amorim vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental senhora presidente por óbvio falarei sem máscara não posso obviamente deixar de comentar o discurso épico do nosso presidente Jair Bolsonaro mas sem antes aproveitar a presença da deputada ainda em plenário que me antecedeu já que ela falou sobre enriquecimento familiar fica aqui a pergunta até agora não respondida deputada quanto lucrou a família do senhor Marcelo Freixo com a morte da vereadora Marielle já faz mais de 15 dias que eu fiz esse questionamento nesse plenário e vossa excelência fugiu como fez agora foi embora sem responder quem lucrou com a morte de Marielle Franco deputada eu disse e trouxe aqui a esse plenário as notícias de que a família do deputado Marcelo Freixo seu antigo correligionário aliás como tenho dito também o pessoal é tão repugnante que nem Marcelo Freixo aguentou quanto a família de Marcelo Freixo lucrou vendendo as memórias as inconfidências os segredos da vereadora Marielle Franco quanto lucraram quem mais lucrou com a morte da vereadora Marielle Franco ora bravejou aqui nessa tribuna e fugiu correndo para não responder ao senhor e a senhora que nos assistem agora pela TV Alerj eu mostro esse plenário absolutamente vazio e faço questão de registrar em vídeo olha enquanto falo estou aqui falando ao senhor que está me acompanhando pela TV Alerj ao senhor que está me acompanhando a senhora que me acompanha pela TV Alerj já estou falando e gravando o plenário da Assembleia Legislativa absolutamente vazio porque a deputada que me antecedeu bravejou nessa tribuna senhora presidente falando de enriquecimento familiar e eu faço uma pergunta franca e objetiva quanto a família de Marcelo Freixo lucrou com a morte de Marielle Franco eu falo isso senhora presidente porque essa resposta deveria ser dada não a mim não mas aqueles que elegeram essa turma da esquerda que está aqui aqueles que também elegeram a vereadora Marielle Franco aqueles que fazem parte dos movimentos sociais que os senhores e senhoras defendem essas pessoas não podem mais serem enganadas precisam de uma resposta que até hoje não veio e está aqui a prova eu questionei dando nome e sobrenome e a deputada fugiu do plenário sem responder ora não me causa nenhuma surpresa esse discurso inflamado quando na verdade eu venho fazer justamente o contrário eu venho enaltecer o discurso do presidente Jair Bolsonaro na ONU ora senhora presidente um discurso corajoso que coloca a verdade dos fatos não aqueles distorcidos pela extrema imprensa não aqueles distorcidos pelos que defendem o ódio como são os que me antecederam aqui e os seus grupos políticos há minutos atrás senhora presidente eu participei como membro da comissão da sabatina de uma candidata para o importante cargo de membro titular de um organismo da assembleia legislativa que combate a tortura que faz a defesa dos direitos humanos e eu obviamente cumpri o meu papel na sabatina e fiz alguns questionamentos para minha surpresa a primeira resposta que obtive é que a candidata não iria discorrer sobre as suas opiniões e sobre as questões de caráter pessoal porém eu ressaltei que o ápice de uma sabatina ocorre no senado federal justamente quando o candidato a ministro do supremo tribunal federal é sabatinado por horas a fio pelos senadores que efetivamente querem saber as suas opiniões e impressões pessoais sobre os aspectos jurídicos filosóficos de temas pertinentes à discussão naquele momento relevante no âmbito do do supremo tribunal federal ora eu não posso questionar sobre como esta candidata encara temas relevantes sob a esde dos direitos humanos em temas fundamentais num organismo igualmente fundamental para os direitos humanos no Rio de Janeiro perguntei à candidata que já foi encarcerada que já pertenceu ao sistema prisional fluminense alguns aspectos importantes como por exemplo a opinião dela sobre a desmilitarização da polícia militar que é defendida amplamente por setores da esquerda inclusive por essa deputada que me antecedeu eles odeiam a polícia para eles não há nenhum problema de serem fotografados ao lado de traficantes mas odeiam a polícia eu perguntei para essa candidata qual a opinião dela no que diz respeito a o que aconteceu recentemente a operação policial que vitimou um policial condecorado pelo meu mandato na operação qual a impressão dela sobre a operação policial no Jacarezinho aliás tinha uma deputada que foi lá fazer a defesa da sua colega de militância que propôs dando um tapa na cara da sociedade que fosse erguida uma estátua em homenagem aos gansos que graças a Deus foram extirpados do nosso convívio naquela operação que somente não teria sido brilhante se não fosse a morte do policial deixando claro que faxina de marginais é totalmente diferente de chacina ora esse mesmo grupo político tem a petulância a cara de pau de sapatear na sua cara contando mentiras disseminando ódio eu li um trecho analisando as redes sociais da candidata que ela botava lá de forma muito clara e explícita que odeia veja bem odeia o presidente Bolsonaro e todos aqueles que votaram em Bolsonaro ora então ela me odeia porque eu sou um eleitor de Jair Bolsonaro o presidente Bolsonaro foi eleito com 57 milhões de votos ora dentre os 57 milhões de pessoas que confiaram o seu voto numa perspectiva de mudança que aconteceu em 2018 dentre esses 57 milhões de pessoas estão negros brancos pobres ricos nordestinos sulistas gente de todo tipo então essa gente que está aqui vociferando odeia o povo brasileiro ou uma parcela do povo brasileiro e a pergunta pasmem senhora presidente ela disse que é a autora do que estava escrito ela também disse que considera a disseminação de ódio pelas redes sociais uma afronta aos direitos humanos logo ela que está se candidatando a ocupar um espaço importante num organismo de defesa dos direitos humanos na assembleia legislativa e aí a pergunta que fica no ar sabe que ela foi aprovada obviamente com meu voto contrário porque eu tenho a coragem de manifestar meus posicionamentos e ser contrário a tudo aquilo que nós repudiamos e que nós defenestramos em 2018 mas infelizmente não cortamos a cabeça da serpente e ela continua viva como nós vimos e observamos no discurso da deputada que me antecedeu um discurso de ódio um discurso de inveja um discurso de rancor nesse mesmo momento em que façamos agora a avaliação do que foi discursado pelo presidente Bolsonaro na ONU convém lembrar que a ex-presidente Dilma apoiado por eles durante todo o seu governo são todos farinha do mesmo saco esses que saquearam o Brasil que elegeram Dilma Rousseff que elegeram Luiz Inácio Lula da Silva o maior ladrão da história do Brasil apoiada por elas apoiada por eles indivíduos do PSOL na ONU a ex-presidente Dilma tem a coragem de falar em primeiro lugar saudar a mandioca depois no mesmo tribuna na mesma tribuna da ONU ela tem a ousadia de proferir a seguinte estupidez que todos os senhores e senhoras se recordam de que o Brasil estaria desenvolvendo a tecnologia para estocar vento ora fica aqui mais uma vez o meu questionamento você que me ouve prefere um discurso do presidente Bolsonaro enaltecendo as nossas instituições enaltecendo o trabalho que o Brasil vem fazendo o posicionamento da nossa economia e do nosso país perante o mundo o trabalho de estirpar esse mal que é a corrupção não há um caso de corrupção no governo Bolsonaro o Brasil está livre desse mal ora os senhores preferem um discurso firme enérgico e coerente ou preferem um discurso como a que proferiu a ex-presidente Dilma Rousseff no mesmo a mesma tribuna na ONU saudando a mandioca e dizendo como estocaria vento senhora presidente para concluir nessa mesma oportunidade nós cidadãos do Rio de Janeiro deveríamos marcar esse dia do discurso do presidente Bolsonaro como algo para entrar na história fica aqui a minha saudação e os meus parabéns ao governador Cláudio Castro ao secretário da Casa Civil Nicola Michione fica aqui a minha saudação ao Instituto Rio Metrópole ao seu presidente Bernardo Santoro pela forma com a qual efetivaram a nova modelagem da CEDAI num leilão realizado em São Paulo em que eu tenho a honra de ter estado presente ao lado do governador do estado ao lado do presidente da república em que o Rio de Janeiro arrecadou neste momento de crise mais de 22 bilhões de reais para investimento no nosso estado fruto de uma nova modelagem que tentou ser impedida e obstaculizada aqui nesse plenário por indivíduos como esse da esquerda que não querem definitivamente tirar o Rio de Janeiro desse atoleiro que contribuem para que o Rio de Janeiro não se reedifique que não se conformam em observarem um governo atuante tirando a população fluminense da estagnação econômica superando a nossa economia no momento pós-pandemia e tendo a coragem de enfrentar ao lado do governo federal a vacinação o Rio de Janeiro está sendo vacinado o Rio de Janeiro está com números que mostram a sua competência no enfrentamento à pandemia está redificando a nossa economia fluminense então eles não se conformam são invejosos são odientos eles votaram contra a senhora presidente se posicionaram aqui contra ao senhor a senhora moradora da periferia das regiões da região metropolitana do Rio de Janeiro que não tem água esses mesmos que aqui falaram não querem levar água não querem levar saneamento eles não aqui consideram os dilemas e os dramas da população votaram contra essa nova modelagem bem sucedida e citada pelo presidente Bolsonaro no seu discurso épico na ONU e a primeira vez que uma ação de um governador o nosso governador do estado do Rio de Janeiro Cláudio Castro é citada no plenário da ONU como algo bem sucedido como uma experiência exitosa que foi essa modelagem da CEDAI que além de trazer mais de 22 bilhões de reais em investimentos permitiu que o saneamento básico e a água chegassem a população mais pobre ora eles são inimigos da população que efetivamente precisa de políticas públicas eles são inimigos das nossas instituições e das nossas famílias eles são invejosos e não conseguem tolerar odiantos que são um governo bem sucedido seja no estado do Rio de Janeiro com o governador Cláudio Castro seja no Brasil com o presidente Jair Bolsonaro e além disso são frouxos e covardes porque a deputada foi embora correndo sem responder mais uma vez a pergunta de quem lucrou com a morte de Marielle muito obrigado senhora presidente nada mais havendo a tratar no expediente final não havendo mais oradores inscritos decalem encerradas presente sessão presidente 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 Alexandre que no bloco falando presidente eu tinha me inscrito pelo grupo não sei se ficou aí se não ficou deputado não colocaram no livro não estou aqui consultando não está não está no registro do livro não bom então está bom eu deixo para amanhã obrigado tia Ju obrigada querido declaro encerrada a presente sessão eu deixo para amanhã não está